Uma listra branca, outra listra azul Essas são as cores do papão da Curuzu Uma listra branca, outra listra azul Essas são as cores do papão da Curuzu E nosso time joga pra valer Até o pregarol veio aqui pra aparecer O Pai Sandu topa qualquer parada Quando perde é por descuido, quando é por sem a virada E dou o sete numa tela azul Efeito sem defeito, papão da Curuzu Uma listra branca, outra listra azul Essas são as cores do papão da Curuzu Uma listra branca, outra listra azul Essas são as cores do papão da Curuzu E nosso time joga pra valer Até o pregarol veio aqui pra aparecer O Pai Sandu topa qualquer parada Quando perde é por descuido, mas depois tem a virada E dou o sete numa tela azul Efeito sem defeito, papão da Curuzu